O sistema, a nível de educação, não leva a que os professores motivem os alunos para precisamente serem diferentes. A diferença faz com que enriqueças o conteúdo da sociedade, não é? O sumo faz-se do que é diferente, não do que é igual. Portanto, a meninoria é importante e, aliás, as coisas diferentes trazem-te coisas tão boas. As pessoas que são, não é por acaso que tens pintores, escultores, músicos, atletas, é hiperativo, vamos correr. Precisas de correr, não precisas de reta lenda, precisas de correr, precisas de fazer exercício e de comer menos açúcar. Se calhar um professor que saiba que o aluno, quando come muito açúcar, tem uma dose, como tem uma pessoa que toma cocaína, a nível de energia, dizem eles, os especialistas, ainda há pouco tempo vi, que tem o mesmo efeito. Não é mamandosa, mas é o mesmo efeito. A nível de reação do teu corpo, tu ficas viciado no açúcar como ficas viciado em cocaína. Logo, ela dá-te uma reação muito semelhante. Portanto, diz-me uma coisa, qual é a criança que levar para a escola um bolicau e um sumo, um bongo, whatever, e mais um bolinho e mais uma maçã, vai ter o mesmo desempenho do que um que leve um pãozinho, com uma coisa simples, um queijinho, vá, ou for um queijo fresco, que é dietético, e que só come um bolinho de vez em quando.